E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje eu estou trazendo um piloto aqui para o canal. Não é só porque eu estou dentro de um carro, não. Mas eu quero fazer um teste, eu quero ver se esse formato de vlog de eu filmar minhas idas para jogar com a galera, de estar junto com o pessoal nas lojas, nos eventos, jogando, mostrando os jogos, falando um pouco sobre os jogos que eu estou jogando, ouvindo a opinião de quem está dividindo mesa comigo também, ver se esse formato pega. Se o pessoal curte esse formato, se vale a pena a gente tocar esse formato para frente. Beleza? Então hoje é o primeiro piloto do Aftermath na pista. Vambora! Rapaziada, já estamos aqui na Estante 42 e o Henrique já está fazendo o setup ali, vai ser Nemesis. Vamos jogar um Nemesisinho, que é um dos cooperativos que eu mais curto jogar. é difícil e é um dos melhores jogos de Alien que existe. Então parte o Nemesis e mais informações sobre o jogo daqui a pouco. Então, agora isso aqui é o seguinte, isso aqui diz que nessa sala tem dois itens. E malfim? Você vai fazer assim, para marcar que tem dois itens. Quando você fizer uma busca nessa sala, você vai zerar os itens. E você bota o malfim na sala. Quando acaba o item da sala, qual é a parada? Não tem mais nada para fazer. Não tem mais nada para fazer. Não dá para fazer search lá, não adianta mais nada. Então aqui, olha. Aqui é um malfim. O malfim significa o seguinte, essa sala não está funcionando. Tem que sair dali no meio. Além disso, essa sala não está funcionando para aquelas ações dela. Para ações dela. Além disso, ela tem um computador. O que significa esse computador? Alguns personagens... Vai dar um minho, vai dar um minho, né? Algumas pessoas... Pronto, para ficar emocionante, já descobri um minho na segunda sala. Que é um adulto isso aqui. Eu dei-lhe uma injeção e botei-lhe para correr. Aí ele corre e vai para onde, Henrique? Ele fica um escondão de fora aqui? Ele foge pelo corredor que é por lá. Não, não, não. Foi o demolinho de lugar ali. Aí ele fica aqui, quietinho. Ele pode e volta para o saco. Ele pode aparecer de novo na nave. Beleza. Aí aqui, se eu quiser pegar um ovo, é para o outro. Tá, ele faz a ação. Vamos pegar um ovo aqui, então. E você rola para... O meu objetivo era descobrir duas fraquezas dos aliens, né? Então eu tinha que ir ali no Neste, que é o Ninho, pegar um ovo, atravessar a nave até o laboratório e deixar o ovo lá. Aí eu descobri uma fraqueza. E depois eu tinha que pegar um corpo do ser humano que estava no meio da mesa ou uma carapaça de um alien, voltar no laboratório para poder entregar e descobrir a fraqueza desses aliens e depois sair vivo. Bastante bicho. A raiva já está na mesa, vários adultos. Eita, caraca, pegou um aqui no... O Luca já está com um na barriga. Está bem bacana, né? Eu acho que a gente vai sobreviver. Só que não. Bem, rapaziada, vamos ver se eu estou infectado. Entra aqui? É. Porra, vamos. Bota aí. Caraca, mano, esse é um pouco difícil. Quem botar os livros vai morrer do coração, né? Entra. O que está aparecendo aí? Não tem infectado. Não, não, essa carta não. Não estou infectado. Deixa eu ver se é que é. Outra luz fica melhor. Nessa carta não está lá. Não estou infectado. Nessa carta. Bem, conseguimos sair todos? Infecta. Infecta. Tem que ver o que agora, Henrique. O procedimento de saída, né? É, eu enriquei. Por quê? A gente saiu, conseguiu cumprir o objetivo. Só que a gente vai ter que fazer o cheque de vitória e tem que olhar as cartas de contaminação da missão geral bem. Vamos ver aí, Henrique. Tem que verificar. Primeira coisa foi... O Lucas conseguiu fugir? Conseguiu, todo mundo. Quer dizer, o Lucas hibernou junto com a gente. Não hibernou, sei lá. Só que ele é de mal. Agora vamos ver, Henrique. Primeira coisa é ver se a Nave não explodiu quando ela falou. Tem que ver se a Nave chegou na terra. Ela foi pra terra. Foi pra terra. Foi pra terra. Ok. Agora é só ver quem está puxurumando. Tem que estar contaminado. Demorou. Eu não tenho contaminação. O Guilherme já viu o Veltor aí. Só o primeiro. O Lucas tem quantos, o Lucas? Está infectado. Está infectado, mas fica infectado. Não, não, calma. Não é assim que funciona, não. Não, não. Não é assim, não. Vamos lá. Você tem uma infecção, né? Então agora pega todas as suas cartas, inclusive a infecção, todas as suas cartas de ação. Tem baralho. Agora tem que limpar essas quatro aqui, ó. Não, porque é o vizinho. Essa é para a gente colocar aqui, né? Não mata quem gosta de vir. Eles fizeram uma forma melhor. Rapaziada dos líderes até desesperado. Não está infectado. Não, está limpo. Está limpo. Está limpo. Quando eu vi isso, eu vou deixar o estudo ali. Vê se a gente está chuchado. Então o objetivo é... Está limpo. Está limpo. Está limpo. Não é infectado porra nenhuma. Porra, é só no back trim, mano. Não está limpo. Não está limpo. Porra, última cara. A última, a última. A última. Não está infectado. Não está infectado. Não está infectado. Caraca. Consegui fugir de tudo. Aí não rola nada aí. Aí a gente tem que ver o quê? Aí agora a frente vai olhar o objetivo. Beleza. Meu objetivo era ter dois fraqueiros que a gente puder fazer. O que é que eu fiz para cá? O que é o objetivo? 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 Ou matar a Queen. Ou de pé. Ou de pé. Então vamos não arrumar a arma. Ah, o Sand The Seedle e o Chief do Detroit. Você quer não fazer isso. Ou matar a Queen, é. Você não conseguiu matar a Queen. E agora o que é o objetivo? Meu objetivo é que a nave chegasse na terra e o Neste tinha que ser destruído. Beleza. Então eu e você... Não, não. A nave a gente pega na terra. Você quer na terra? Não. Então a gente ganhou mais três. Três objetivos cumpridos. Dois não. Só pegar na terra. Mas foi apertado aí, porque a Rainha veio duas vezes pra cá. Então a missão cumprida, sucesso total. Ou tinha que ser muito sobrevivente. Muito sobrevivente. É, não, mas eu... Mas eu quis matar o Henrique, ele tinha que ser o Hun. Não quis matar ninguém. Porra cara. Não quis dizer que foi garantir explurgia para a galera da nave, o que foi foda. O que eu achei maneiro foi que o Márcio, apesar do jogo dele ter aí pro saco, Ele não sacrificou o jogo geral, claro. Ele pode aí, foi embora, vocês fiquem por aí. Vocês que lutem, eu não vou ganhar mesmo. Vamos vencer. Pois, vencemos. Vamos, bro. Sucesso. Ó, antes de terminar, o rapaz aqui só tem a cópia da Galápagos. Essa aqui é a expansão, ó. Que o Henrique tem, que ele pegou um financiamento coletivo. Que tem três personagens novos aqui, não é isso, Henrique? A médica... Tem sete, rapaz. Sete? Esses malucas aqui debaixo também é personagem? Que maneiro, bro. Tem um robôzinho aqui que pilota um cara, ó. Que pica, é maneiro. E isso aqui é os outros aliens, né, pra expansão, né? Então, ó, se você só tem o básico, que é aquilo que ele tá arrumando ali, ó. Se um dia tu quiser, quiser, na gringa, ó. Tem essa expansãozinha aqui. Será que vem pro Brasil? Será as do próximo episódio. Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Bota nos comentários o que você achou desse formato da gente fazer uma prada mais vlog, de mostrar essa correria de jogatina. Eu tenho feito agora duas vezes por semana, né? Tem a Fiel e tem na quinta-feira com o Cacá. Diz aí o que você gostou, o que falta, o que você colocaria nesse formato também, né? Pra gente poder entender e fazer uma prada bacana aqui no canal, né? Esse esquema do Aftermath na pista, né? Mostrando aí essa minha correria da semana pra jogar. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Beijão, forte abraço. Tamo junto. Até mais. Tchau. 失force. Tchau.